E aí, pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, né? Vamos balancear equações químicas, algo que é bem corriqueiro em vestibulares. Vamos começar por uma equação muito, muito básica. Então, essa daqui, ó, alumínio mais gás oxigênio dando trióxido de alumínio. Então, vem aqui comigo pra gente fazer esse balanceamento bem rapidinho. Então, pessoal, veja, aqui eu tenho dois oxigênios no reagente e aqui eu tenho três oxigênios no produto. Então, vou tentar fazer por tentativas, tá? Coloca aqui na frente do produto um 2. Por que isso, Guga? Vê, tu vai entender. Quando a gente colocar um 2 aqui na frente, a gente resolve a questão de não ficar fração, ó, 2 vezes 3 oxigênios dá quanto? 2 vezes 3 oxigênios dá 6. Aqui eu coloco 3, ó, 3 vezes 2, 6. Tá balanceado. Aí, agora, eu tenho quantos alumínios? 2 vezes 2, 4. Aqui eu só tenho 1. Então, multiplico por 4. Então, como é que ficou? 4 alumínios, 4 mols de alumínio, 3 mols de oxigênio, dando 2 mols de Al2O3. A quantidade do reagente igual ao produto, ó, 4 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6. A equação está balanceada. Esse é um método tentativa, né? A gente vai tentando, deixando sempre claro que são os menores coeficientes inteiros possíveis. Aqui eu não posso dividir ninguém por um número em comum que deixe todo mundo inteiro. Então, essa é a equação balanceada. Legal, né? Gostasse dessa? Então, vem simbora.